Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Liz e sejam muito bem-vindos ao meu canal de cor em cor. Hoje eu vim compartilhar com vocês mais um Vamos Colorir Juntos? E o livro de hoje é este aqui, Mandalas e Flores para Colorir e Relaxar, da editora La Fonte. Esse livro é muito lindo, muito baratinho lá na Amazon e eu já fiz vários coloridos nele. Eu já trouxe aqui para vocês vários tutoriais e nos vídeos de coloridos do mês, né? Eu já fiz vários coloridos nele. Então, hoje eu trouxe mais uma página para compartilhar com vocês e eu espero que vocês gostem. Então, aqui tem vários outros, né? O desenho escolhido para hoje foi este aqui e os lápis de cor foram os Brush Funner de 180 cores, mas os meus são aqueles que vêm na lata preta. Eu não sei se os que não vêm na lata preta têm a mesma numeração e a mesma referência, né? Mas eu vou deixar aqui para vocês, quem tiver os mesmos lápis podem seguir aí, né? O que eu deixar para vocês. E quem tiver os de 180, dá uma conferidinha e que não for da lata, né? Dá uma conferidinha para ver se a numeração bate. Se não der, é só você tentar encontrar aí na sua caixinha as cores parecidas e vir comigo neste colorido, hein? Eu conto com a companhia de vocês por aqui. Então, é isso. Fiquem aí com as combinações e bora para o colorido. Aqui estão as combinações usadas. E aqui eu comecei pela combinação de número 1. Então, com a cor 151, ou Dark Brownish Red, eu fiz essa parte aqui, toda a parte mais escura. Depois eu vim com a cor 045, que é a Brownish Red. E por último, a cor 078, que é a Light Ocre. Finalizei com ela aí. Então, agora eu vou fazer as outras coisas que seriam com esta cor, com essas mesmas combinações, né? Que é a combinação de número 1. Já vou fazendo aqui. E já deixar essa primeira parte pronta. Depois eu vou repetir, provavelmente. Mas, por enquanto, eu já decidi que eu quero estes elementos, né? Com a combinação de número 1. Então, aqui nessa parte eu fui revezando o degradê, né? Nessas pétalazinhas aí. Uma hora eu fiz de baixo pra cima, outra hora de cima pra baixo. E aí, essa parte com essa combinação foi isso. Agora, com a combinação de número 2, eu peguei a cor 094, 094, que é a Brick Dust. Fiz esta parte aí mais escura, avancei um pouquinho mais. Aqui também. Vamos chamar isso aqui de flor, né? Que eu não sei exatamente o que é aquilo. Eu comecei também com esta cor, né? Com a 094. E essa bordinha aqui também. Então, eu já entrei com a segunda cor, que é a 136, a Warm Yellow. Passei por cima do que eu já tinha feito, avancei um pouquinho mais e deixei um pequeno espacinho pra terceira cor. Aqui eu fiz da mesma maneira. E agora, com a cor 036, a Light Orange Yellow, eu passei por cima de tudo e completei o degradê. Então, deu essa iluminada aí na ponta, né? Achei que ficou bem bonita essa combinação. E já tá bem combinadinho, né? Agora, combinação de número 3. Eu comecei com a cor 156, que é o Deep Greenish Grey. É um cinza meio esverdeado, um verde meio acinzentado, algo do tipo. A segunda cor é a 155, Dark Blush... Como é que é? Blush Green. Acho que é isso. É... Passei por cima da parte mais escura, avancei um pouquinho mais. Agora, com a terceira cor, que é a 163, Teal. Eu passei por cima de tudo, fui avançando. Lembrando que ainda tem mais duas cores pra entrar aí nesse degradê. Então, tem que deixar espaço. Agora, com a cor 115, que é a Mineral Green, eu passei por cima de tudo e já fui caminhando aí pro fim do degradê. Então, deixei um pequeno espaço pra última cor, que é a 114 Light Aqua Green. Então, ficou assim esse degradê. E agora, eu vou fazer aí tudo que eu mostrei pra vocês, porque é tudo igual, né? E agora, eu voltei com a combinação de número 1. Então, eu fiz aqui essa bordinha toda com a combinação de número 1. E ficou assim. Tudo que eu mostrei pra vocês, eu completei aí, porque é tudo igual, né? Mandala tem a padronagem, então, é só repetir o processo. Agora, aqui no meio, eu peguei de novo a combinação de número 2 e fui revezando. Uma hora, o degradê de baixo pra cima, outra hora, na parte mais escura em cima e a parte mais clara embaixo. Então, eu fui revezando esse degradê aí, né? A parte mais clara. Eu achei que deu um charme bem legalzinho. E aí, finalizando, o degradê com a cor mais clara pra fazer o ponto de luz. Agora, eu voltei com a combinação de número 1 e fiz essa parte toda mais escura. E eu fiz duas bordas, né? Duas laterais da borda mais escura e duas laterais com mais iluminação. Achei que dessa forma ficou melhor. Aqui, eu usei a cor mais escura da combinação de número 1, que é a 151. E aqui, eu usei chapadão mesmo a cor 114, da combinação 3. Primeiro, eu tentei deixar um ponto de luz, mas depois eu achei que não ficou legal e resolvi fazer chapadão mesmo. Aqui dentro, eu usei a combinação de número 4, que são somente as cores 115 e 114. Aqui, eu repeti a combinação de número 2. Então, eu usei ela em vários pontos aí, vou deixar passando pra vocês. Finalizando aí com ponto de luz. Agora, aqui dentro, repeti também, também deixei o ponto de luz pro mesmo lado. No meio, aqui eu usei a combinação de número 4. E aqui no meio, eu usei a cor 151. Agora, nessa parte aqui, eu vou usar a cor mais clara da combinação número 2, que é a 036. Colorir chapadão mesmo. Só pra dar uma iluminada aí nesse miolo, né? Agora, aqui dentro, novamente, eu usei a cor mais escura, a 151. Chapadão também. E aqui fora, eu usei a cor 115, que é a Mineral Green. Também chapadão. Aqui dentro, eu não achei que ia ficar bom, né? Ficar fazendo o degradê. Aqui, eu usei a 114. Também chapadão. E agora, pra finalizar, a última bordinha aí, que eu usei de novo, a combinação de número 1. Exatamente da mesma maneira que eu fiz as outras, com ponto de iluminação pro mesmo lugar. Na mesma direção. Agora, eu peguei uma caneta verde água, com glitter, caneta gel, né? Fiz todas essas bordinhas aí, que eu estou mostrando pra vocês, que ficou faltando, né? Foi meu ponto charme aí, de glitter, que eu deixei reservado. E o glitter, eu sempre gosto de usar no final, pra não manchar. Aqui, eu usei a caneta branca da Atriz Infinity. Ela é muito boa, essa caneta, pra fazer os pontos de luz. Agora, na borda, eu usei a combinação de número 5. Eu comecei com a cor 151, que é a Dark Brownish Red. Depois, eu passei pra cor 094, que é a Brick Dust. Depois, a 136, que é o Warm Yellow. E, por último, a 036, que é a Light Orange Yellow. Então, eu fiz um degradê, sendo que essas pontas da borda ficaram mais escuras. E o centro, entre as bordas, mais claro. Então, eu vou deixar aí mostrando pra vocês mais um pouquinho de como eu fui fazendo. E o centro, entre as bordas, mais claro. Mais um colorido finalizado por aqui. Gente, amei essa combinação de cores. Achei que super combinou. Achei que ficou muito vibrante, muito linda. Olha isso. Vou chegar mais de pertinho aqui pra vocês verem. Tem o glitter que eu amo, né? Coloquei aí pra vocês verem. Um pouquinho do que eu fiz com o glitter, que foi essa parte aqui. Essa bordinha aqui. E esses meios círculos aqui na borda. Então, ficou muito fofinho. Fiz aqui alguns detalhes em caneta branca. E fiz o degradê aqui na borda, né? Então, eu gostei demais. Achei que ficou lindo, vibrante, do jeitinho que eu gosto. E chamativa, né? Ficou bem diferenciado, assim. Curti demais. E eu tô amando cada vez mais fazer borda com degradê. Eu já falei isso aqui pra vocês, né? A primeira que eu fiz, deixa eu mostrar aqui. Foi com os lápis de cor neon. Deixa eu achar ela aqui. Pra quem ainda não viu. Foi essa aqui, ó. Eu fiz esse degradê neon aqui. Eu achei que ficou super lindo. E depois daquele ali, né? Eu já fiz vários outros. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu já falei com vocês que o marcador deu uma manchada aqui no meu livro, né? Olha aqui, aqui tem um degradê também na borda. Que ficou bem sutil, mas ficou bem legal. Deixa eu ver se tem mais um aqui nesse livro. Porque eu já fiz em outros livros também, né? Eu gostei bastante. Aqui também, olha, eu fiz um degradê. Só que aqui eu fiz o degradê de duas pontas escuras e duas claras. No vídeo de hoje, eu fiz o degradê mais centralizado, né? Em todas as bordinhas aqui, eu centralizei o mesmo degradê. Tá? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. De mais essas combinações por aqui. Se você não gosta de pintar mandala, pega esse conjunto de cores e aplica em um outro desenho. Que também dá super certo. Quero convidar a você a se inscrever no nosso clube de membros aqui do canal. O Vamos Colorir Juntos. Por lá, tá acontecendo uma maratona Jardim Secreto. E aí, e entre esses vídeos da maratona, eu vou revezando com outros ilustradores. Então tá bem legal. Já tá bem recheado lá no nosso clube de membros. E eu gostaria de te convidar a fazer parte também. E pra todos vocês que já fazem parte do nosso clube. O meu muito, muito obrigada. Vocês estão me apoiando, me incentivando, né? E eu fico muito feliz e grata por cada um de vocês que estão sempre por aqui comigo. Tá bom? Então é isso. Se você gostou, não esqueça de compartilhar esse vídeo. Que ajuda muito aqui no crescimento do canal. E se deixar um like, ajuda mais ainda. Então é isso. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Seja bem-vindo. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.